E voltamos com mais gameplay de Total War 3 Kingdoms, camaradas. Vamos voltar aqui de onde a gente parou e vir direto pra cá pra esse inimigo aqui. Wang Zhu. Eu acho que esses caras vão dar um problema conforme o tempo. Eu vou já me aproximar aqui da fronteira aqui pra acabar com ele depois. Aqui, o que é que nós temos aqui? Deixa eu ver o que eu faço. Eu posso tomar essa cidade aqui. Mas aí eu vou ficar... Vai ficar faltando aqui. Vai ficar faltando um outro lugar. Eu acho que eu posso tomar essa cidade aqui sem problema. Superintendências são mais importantes do que fazendas e outras coisas, né? Quem estiver chegando no vídeo, dá aquele like, comenta e se inscreve se não for inscrito no canal ainda, né? Ativa a bosta do sino, né? Tem sempre aquele negócio. A bosta do sino, não sei o que. Pra receber as notificações dos vídeos. Eu tô perdendo comida aqui. Ah, aqui é produção de alimento. Não é pra gente perder comida aqui. Ahn... Vamos fazer agora. Aí, pronto. Fizemos a produção de alimento. Alimento gostoso. Comida gostosa. Arroz, feijão, aquela massa. Vamos... Ó o Mateng aqui de novo, galera. O Mateng é muito burro, né? Ó o cara aqui, o Wang Lang. Esse cara aqui era do Salsal, não era? Vamos acabar com ele. Mateng. Eu queria capturar você, velho. Eu não queria te matar. Eu não quero te matar. Eu vou ficar te mandando embora até você desistir. Vamos lá. Ahn... Não. Vai embora. Pronto. Eu queria muito capturar ele. Mas é um cara difícil de capturar em batalha. Esse cara é... O maluco é esguio. O cara é esguio, meu. Olha que interessante, galera. Daqui de onde eu tô, eu posso fazer um cerco na capital do reino de Wu. Eu vou fazer. Se não, o Liu Bei toma a capital pra ele. E ele vira imperador. E eu me fodo. Vambora. Aê, pronto. Vitória acirrada. Já faz aqui o cerco aqui, maluco. Se não, os caras vêm aqui e tomam a capital. E a gente perde a chance. Cadê? 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 A gente tá quase virando imperador. Vamos se mover até aqui na borda aqui. As bordas do cu. Eu acho que não dá pra atacar agora, né? A gente vai até o matinho aqui, mas eu não consigo acertar. Vamos recrutar mais uns caras aqui. Esse daqui eu não sei. Eu queria mais um machadeiro, mas eu vou largar esse machadeiro. Esse machadeiro é muito bom, cara. Eu vou largar ele aqui. Eu não vou trocar, não. Espadachim seriam bons, né? Entupido espadachim de mercenário aqui. Pronto. Três lanceiros, três unidades de dano aqui. Eu vou ficar parado aqui. Eu vou defender esse lugar. Eu acho que esse cara aqui vai sair daqui. Vai tentar vir pra cá. Eu tenho quase certeza. Talvez eu devesse vir pra cá, pra beira do rio. Mas se eu ficar parado aqui, eu me regenero mais rápido. As minhas habilidades enchem mais rápido. Vou me equipar esse arco aqui no cara. Eu posso atacar à noite. Dou mais dano com precisão. Nossa, esse cara é bom, mano. Esse cara aqui é bom. Ele tem uma deformidade, ó. Mutilação. Ele dá menos dano. Não tem problema, não. Cadê? Bohai. Vamos fazer isso aqui? A quantidade de pessoas tá influenciando na... Tá influenciando na... Na ordem pública já, né? Imposto, população. Tá tudo influenciando na ordem pública. Vamos pegar aqui o templo confuciano no nível mais alto. Anding. Comida. Comida. Senão a gente fica sem comida, mano. A gente fica sem comida. Aqui eu não vou dar upgrade em nada. Sobrou pouca grana. Vamos passar o turno, galera. Oh, Gong Du. Eu aceito. Ah lá, mano. Ganhei um item. Uma nova armadura. Olha. Muito boa essa armadura, hein? Deixa eu ver quem pode usar essa armadura. Acho que só esse aqui... Esse aqui era o único que podia usar, mas a dele é melhor. Vamos lá. Vamos capturar a passagem. Nossa passagem de cui. Ah, a gente vai ter umas perdas aqui, né? Ah, até que perdeu pouca gente. As armas de cerco, os generais mataram bastante. Os comandantes... Comandantes não, né? Beleza. Amigos juramentados. O pôr de nível aqui, o maluco. Vamos pegar fôlego final. GG. Cavalinho não tem um melhor. Foda-se. Cadê? É aquilo, mano. Tomei aqui. Eu posso continuar destruindo esses aliados do meu inimigo aqui e cercar eles aqui. Deixa eu pensar, mano. Ah, o Jing tá bem aqui, mano. Eu sabia que ele ia fazer isso. Vamos vir aqui. Que filho da mãe, velho. Vamos vir pra cá. Pronto. Se ele atacar essa cidade aqui... Ele tá fraco. Putz, ele tá fraquinho. Ele não consegue atacar nada. Ele. Que otário. A guarnição aqui dá conta dele. Fácil, fácil. Vamos dar um upgrade aqui por precaução. Eu acho que eu vou continuar expandindo pra cá. Vou pegar o arrozal pra mim agora. Pegar comida. Beleza. Me dá esse arrozal. Eu não sei se o Sanse tem... Se o reino de Wu, né? Sanse tá morto. Se o reino de Wu tem duas fontes de comida primárias. Se tiver... É um problema. A gente vai ter que tomar tudo deles. Aqui é nosso. O cara fugiu. GG. Será que a gente zera nesse vídeo aqui, mano? Será, galera? Que iremos zerar nesse vídeo? Vamos usar o conselho da facção aqui. Crescimento. Ordem pública. Vamos pegar esse aqui. Pronto. Olha. Vamos dar upgrade nesses soldados aqui. Nesses cavalinhos aqui. Na hora de precisar lutar. Não sei se a gente pega terror. Vamos pegar reposição em território inimigo e terror. Pronto. Agora a gente tá muito forte. O Liu Bei ajuda? Ninguém ajuda a gente. Vamos esperar mais um turno. deixar a fome vir. Eles vão atacar a gente. Já dá pra pegar a capital do Matengi. É nossa. Olha o filho dele ali. Vai morrer. O filho dele não foi disposto pelo ataque, né? Viado. Vamos pegar a ocupação. GG. Caramba, mano. A gente tá atropelando, velho. O próximo território dele é o último aqui. Ninguém mandou se aliar com os nossos inimigos, seus otários. Só sobrou a mulher aqui pra atacar. Mas ela não pode atacar agora. Vamos começar a dar upgrade nos territórios que a gente tá conquistando aqui. Taiwan. Taiwan é Taiwan? Não tenho ideia. Quem souber no comentário, comenta aí. Se Taiwan é Taiwan. Taiwan. Vamos fazer aqui um trabalho. Work, work, work. Quer dizer, fazer um trabalho soou estranho, né? Tipo, como se eu fosse um macumbeiro. Amping. Pronto. Pega aqui. Deixa eu ver. Não, não, não. Eu já posso pegar reposição. GG. Pegamos o melhor talento de todos nessa linha aqui. Reposição. E talvez os cavalos aqui, né? Lanceiros imperiais, dragões de chade. Mas acho que eu vou subir. Eu não vou mais pegar isso, não. Eu vou diminuir corrupção e tudo mais. Vamos avançar. Invasões noturnas. Olha isso, mano. Eu odeio esse cara. Tá, vamos lá. Olha esse... Olha esse Shang pu... Maluco. Eu expandi pra cá porque eu achei que não fosse ter inimigo. Daí do nada aparece esse cara aqui. Vamos tentar atacar. Agora não. Pera aí. Primeiro vamos ver um negócio aqui. Eu acho que eu consigo tomar esse território aqui pra mim. Oh! Vamos lá. Vitória pica. Vai passar fome aí, doido. Você vai passar fome aí. Ele não quer se render. Essa era a capital dele. Do Huan Zhu. O Huan Zhu era servo do Liu Biao, não era? Acho que ele era servo do Liu Biao. Agora que eu tô lembrando. Eu vou ter que matar o Shang pu. Senão ele vai tomar as minhas coisas aqui pra ele. Deixa eu matar ele. Aê! Vitória pica. Por quê? Sério? Por causa da Sun Ren? Ela tá nível 1. Essa... Cara, ele tem unidades poderosas, né? Vitória acirrada. Vamos acabar com os filhas da puta? Deixa eu ver o campo de batalha. Hum... Uma batalha limpa. Simbora, galera. Ok. Tá tudo escuro, velho. Eu não queria batalha noturna, hein? Bom, o que é difícil aqui de enfrentar? Infantaria de Zamanjan. Infantaria de mercenário. Os guardas... É... Tigre de escudo são fracos. Ah, tá de dia. Olha que zoado. O mapa deu uma... O mapa deu uma trollada na gente. Vamos lá. Vamos fazer um combate meio aqui. Por trás do rio. Vamos fazer por trás do rio? Vamos lá. Vai ser por trás do rio o combate. Vai dar certo. Vai dar certo, parça. Vai dar super certo. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Torre bem aqui. Estacas de madeira pra impedir o avanço dos fãs do Justin Bieber. Fogo aqui no meio. Ah, e acho que tá bem aqui, né? Vamos botar os cavalos aqui nessa... Nessa colina aqui. Pra pegar os cavalos que eu vim por aqui, né? Acho que é melhor. Caramba, mano. Planejando toda uma defesa bolada. Vamos embora. Eu... Caralho, sumiu todo mundo. Olha, deu névoa. Deu fog. Tá bom. Ah, voltaram, ó. Voltaram a aparecer. Eu não quero atirar em qualquer um. Eu quero atirar nos inimigos mais perigosos. Se eles chegarem no range, eles morrem, hein? Eu vou acabar com essas balistas dos inimigos com a nossa cavalaria. Acabar com as balistas inimigas. Eles tão lentos, não tão? Eles tão bem lentos. Olha isso, mano. Eles tão bem lentos. Tadinha da milícia de sabre. Eles vão vir ou vão ficar parados? Eles vão vir, mano. Caramba. Vamos acelerar aqui. Vamos acelerar aqui. E a gente pega... Essa arma de cerco aqui que vai dar problema pra gente. Se ela conseguir disparar. O que ela não vai conseguir. Vamos acabar com ela aqui. Já quebrou uma já. Já não vai ter como. Já usa rugido da besta aqui. Já bota geral pra fugir. Recusa. E foge pra cá. Olha isso, mano. Já tá todo mundo fugindo da gente. Foge. Não vou lutar com ninguém. Não vou duelar com ninguém. Minha estratégia é simples. Hit and run. Tática de guerrilha, doido. O Shang-Pu tá tão fraco nessa parte do jogo. O Shang-Pu, ele era um comandante muito bom com o Sanjian. Aqui em 211, no Fates Divided, ele... Sei lá. Não tá bom, tá ligado? E o Huangai sumiu. Que é aquele outro personagem que a gente... Que a gente costuma ter no jogo. Eu poderia charjar lanceiros com essa cavalaria que eu arregaçaria eles. Aí, vambora. Vamos acabar com os arqueiros mercenários. Gata puta, já foi. Eita porra. Flechada de fogo. Por que que esses caras estão chargando errado aqui, velho? Não tô entendendo. Os caras chargaram tudo o lado errado ali da parada? Vamos tentar matar a Sun Ren. Não sei se ela morre fácil aqui, não. Ela não morre fácil. Ela tá... Ela tá sendo bufada pelo Shang-Pu. Cara, ninguém... Os caras não conseguem atacar a gente. Eles ficam... Aí, fizemos ela fugir. Vamos vir pra cá. Eu acho que o certo agora é recuar. A gente fez um estrago bom aqui. Vamos recuar pra trás da colina aqui. Recua, recua. Agora eles vão... Nossa, estamos tomando muita flechada, cara. Sai fora. Vamos vir pra cá. Aê, pronto. Eu não sei se vale a pena andar com o meu exército aqui. Acho que é melhor só ficar parado olhando, né? Ah, eles tão vindo pro lado aqui. Eles são muito idiotas, cara. Que inimigos idiotas são esses? Vamos vir pra cá. Eles não tão nem no range de tomar pedrada. Das armas de cerco. Pra onde que eles tão indo, cara? Nossa, essa IA do jogo é maravilhosa. Olha isso. Sabe aquelas crianças que vê borboleta pela primeira vez, ó? Correndo pra cima do fogo? Não tô entendendo, cara. É muito estranho, né? Não teve nem como... Ah lá, os caras tão tudo parados. Não é possível, mano. Fora de alcance. Tudo pra duelar tá fora de alcance. Vamos ficar aqui atrás. Meu, olha isso, velho. Os caras tão querendo morrer, cara. Os caras tão entrando na floresta em chamas aqui, cara. Eu não tô entendendo essa inteligência artificial. Ela tá muito burra, cara. De vez em quando acontecem essas merdas aqui no Total War Three Kingdoms, né? Ah lá, tá todo mundo parado. A floresta tá pegando fogo. Eu não tô entendendo isso, velho. Eu vou ter que ir pra cima dos inimigos aqui. Vamos lá. Vamos ter que ir pra cima dos caras. Porque os gênios... Decidiram que eles vão ficar assim, né? Deixa eu ver se dá pra vir aqui. Acho que aqui é melhor. Desse lado. Quer ver como é que alguém vai tacar fogo nessa merda aqui, galera? Alguém vai tacar fogo aqui. Vamos ver. Por enquanto, ninguém tacou fogo em nada. Por enquanto, ninguém tacou fogo em nada. Mas se tivesse tacado fogo, eu ia ficar puto, hein? Vamos vir pra cá. As armas de cerca vão continuar acertando quem vier pra cima. Deixa eu só mover elas pra cá. Acho que agora a gente vai acertar os caras. Eles não tão se mexendo, cara. O que tá acontecendo, velho? Ah, agora a gente vai ter range pra pegar esses aqui. Eles vão ser obrigados a se mexer. Não vai dar pra ficar parado ali. Tá todo mundo exausto ainda? Disposto. Disposto. Ah, eles estão se movendo agora normal aqui. Agora os inimigos vão tomar pedrado na cara. Nossa, tá morrendo tudo. Fogo próximo. Mano, eu não entendi o que esses caras estavam fazendo. Eles vão morrer tudo agora. Maluco, pedrada que voou aqui. Não vai sobrar nada de vocês. Eles podem ter até resistência contra projétil meia boca. Acho que eles estão com a formação de testudo, né? Não, então com a esparsa. Por que que não liga testudo? Nossa, é muito burro, cara. Eu vou mover a cavalaria pra cá pra gente poder pegar esses caras aqui na maciota. Ah, agora eles estão se movendo aqui, ó. Pedrada, flechada. Maluco. Ninguém anota a placa dos tiros. Olha esse visual, cara. É muita humilhação, galera. Nossa, voou. Os caras não aguentam. Já, já eles vão recuar. Eu tô com medo de chargar esse cara aqui e perder cavalo no processo. Eu vou vir pra cá pra cima dos malucos aqui. Toma! Vamos vir pra cima daqui. Nossa senhora, tô tomando flechada. Ih! Ih, não, não, não. Dei mole. Vamos pra cima. Vamos utilizar o que restou dos nossos cavalinhos pra cima dos caras aqui. Não, maluco. E o Anxiao e o Shen Poo. Shen Poo tá que nível. Eu posso até vencer. Vamos duelar, vai. Eu acho que eu até venço esse duelo. Aí, pronto. Já chargei aqui. Já chargei os outros aqui com o cavalo. Não perdi tempo. Já acaba com tudo. Todas as chances do inimigo aqui de... Charja pelas costas aqui. Nossa, já derrubou todo mundo aqui, mano. Não sobrou nada. Charge essas milícias de sabre aqui. Charge esses merdinhos aqui. Nossa, tá funcionando muito. O Shen Poo não vai ganhar da gente não, né? Pelo amor de Deus, velho. Ele pode até ter bloqueio e tudo mais, mas a gente ganha desse cara. Não acredito. Nossos cavalos já deram uma surra nesse maluco aqui. Eu vou até vir pra cima aqui. Nossos cavalos... Meu! Eu vou charjar esses mercenários aqui, porque os caras não conseguem andar. Vamos lá. Ih, já morreu tudo. Charge as milícias de sabre. Agora vem pra cá. Não sobra nada. Não sobra nada. Dos oponentes. O foda é charjar sobre fogo de... De arma de cerco, né? Trabuco voando na gente. Aí é foda caçar os caras. Avança aqui pra cima. Derrubamos um general aqui. Olha que legal. Mano, e o Wansha... Ah, droga. O Shen Poo ficou mais forte. Sai, Wansha. O aliado morre. Esses caras ficam mais fortes, né? Eu me esqueci disso. Eu esqueci disso. Morre um amigo. O outro fica em rage, né? Vamos matar esse filha da puta aqui de uma vez. Maldito, cara. Ele vai morrer daqui a pouco. Não vai conseguir fazer nada. Vamos acabar com ele. Aí, deu certinho nos combates. GG. Vai, derruba no chão. Derruba no chão. Derruba, derruba. Vai morrer. Que batalha esquisita é essa, né, galera? Na sua cabeça, cuzão. Eu tava ganhando duelo, mano. Até essa maldita mecânica do amigo que cai no chão ferrar, gente. Vamos pegar reposição? Reposição é melhor do que dinheiro. Eu queria muito conquistar esses lugares. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar esses lugares aqui em volta primeiro. Depois eu vou sair expandindo. Ou eu crio um exército novo aqui. Deixa eu convocar um exército novo aqui. Não, você não. Acho que essa mulher aqui... Esse aqui parece ser um bom general, né? General? Um bueno... Essa mulher aqui agora. Pronto. Faz o exército meia boca aqui. Só unidade merda que veio, né? Vamos pegar aqui uns espadachim bons aqui. Espadachim decente aqui. Três... Aí pega uns espadachão. São esses caras com espada grande aqui. Essa mulher aqui... Ela não tem que ter essas unidades aqui. Vamos colocar uns balestreiros merda pra ela. E vamos pegar uns lanceiros bons. Um... Vamos pegar um exército defensivo aqui com ela. Vai voar flecha. Porque esses lanceiros são bons... Porque eles têm flecha também. Então... Só vai voar flecha em cima. Olha que bonitinha. Só vai voar flechada nos inimigos. Sorrisinho dela bonitinho. Deve dar pra um batalhão essa daí, mano. Deve chupar um batalhão essa mulher aí. Cadê o... O resto dos exércitos? Vamos acabar com o Macho aqui. Último filho de Matang. Ou talvez seja... Só uma... Uma questão de tempo até o desgraçado pai dele voltar. Pronto. Caiu. Caiu em batalha. Mata aqui. Olha lá o Matang ali. Já, já. Eu vou te destruir, maluco. Vou te comer na porrada. Cara, eu vou destruir o Reino de Wu. Liu Bei tá do meu lado aqui. Vitória incontestável. É meu. Obrigado pelo suporte, mano Liu Bei. Será que o Reino de Wu tem mais uma... É... Guarnição? Acho que não, hein. Pronto. Agora o Reino de Wu não é mais imperador. Matang vai embora. Não é mais aliado do Ducado. Pagar por médicos. Pronto. Essas mecânicas de pagar por coisa é sempre bom. Vamos ver como é que tá aqui a disputa pelo Império. Não é aqui que vê. É aqui. Agora falta só destruir o Império Han. Que é o nosso único inimigo, galera. Ih, aqui vai ser parada dura, hein. Olha isso aqui. O Huan Zong. Cara, como que a gente faz pra dar a volta aqui? Eu acho que eu vou trocar essas unidades aqui. Ou não tem como trocar por unidades melhores? Acho que não tem como. Como é que a gente faz isso aqui, velho? Eu quero muito atacar aqui. Eu quero muito atacar... Vim pro rio aqui e atacar aqui. Ah, tem como. Olha só, tem como, tem como. Ah, meu Deus do céu. Não tem como. Ah, velho. Olha o que que eu fiz. Olha a merda que eu fiz. Tá cheio de pedra aqui no rio, cara. Ai, cacete. Olha o que que eu fiz, velho. Eu fiz um merda ali, velho. Eu lambuzei a porra toda. Eu não vou voltar save, não, cara. Que se foda também. Sacanagem, mano. Eu cliquei errado ali na parada. O boneco foi lá pro inferno, cara. Não tem nada pra dar upgrade. Ah, tem um lugar aqui pra dar upgrade. Vamos lá. Trabalho. Vai dar upgrade aqui. Diminuir a população é bom. Os caras tão transando demais. Esses chineses transando igual com ele. Cadê aqui? A gente fez um cerco aqui nesse turno. Ou foi no outro? Vitória pírrica? Não. Próximo turno a gente toma esse lugar aqui pra nós. Vamos passar, mano. Eu fiz merda aqui. De ter movido... O meu exército pra cá sem querer. Eu fiz uma cagada. Será que eu consigo corrigir essa cagada voltando? Acho que eu consigo. Vamos pra cá. Até consigo. Eu acho que o Ganin, que é esse cara aqui... Vai simplesmente tomar essa fábrica de... De ferramenta aqui. Não tem nada que eu possa... Opa! Eu acho que eu até consigo me defender, hein. Vamos passar. Ah, derrota acirrada, cara. Eu acho que eu consigo enfrentar esse maluco aqui, cara. Vamos lá. Aê, tamo aqui, mano. A gente não vai ter, obviamente... Muito recurso pra defender esse lugar aqui. Mas a gente vai fazer o possível... E prejudicar o avanço dos caras aqui, né. Eu vou utilizar os cavalos pra pegar... Os cavalos deles aqui. É o que a gente vai fazer aqui. Vamos vir pra cá... Com os nossos espadachins. Aqui a gente tá mais safe. Do que do outro lado. Acredito eu. Vamos acabar com os... Arqueiros. Depois os lanceiros. Vamos esperar eles chegarem aqui pra gente tacar fogo no óleo. Eu já vou tacar fogo agora, porque eu... Não vou conseguir tacar fogo, talvez, nos dois. Nossa, já tá queimando aqui, cara. Já foi uma torre minha. Caralho! Você tá doido? Pronto, já vou acabar com esses arqueiros aqui. Não vai sobrar nada. Esses caras não vão conseguir passar pelo fogo e pelas paradas aqui. Ah lá, tá morrendo tudo já. Tá parando eles aqui, é o negócio. Uma torre caiu aqui, infelizmente. Tá, vamos lá. Cadê? Vocês vêm pra cá, cerca o inimigo aqui. Vamos vir pra cá. Ih, maluco. Aqui já foi. É nosso, pelo menos. Por enquanto, é nosso. Vamos acabar com esses caras aqui. Nossa, não dá, né? Tem que sair da dogfight, senão a gente vai perder. Hum... Droga... Ganinho... Vamos tacar essa mulher aqui. Não quero perder pra essa mulher aqui, não. Vamos fazer aquela emboscada, né? Dar aquela comida de rabo nos caras. Aqui é nossa. Aqui não tem o que fazer. Já vamos vir pra cá. Puta merda, mano. O comandante... Se o capitão de infantaria fugir, fudeu. Hum... Desgraçado vai pro centro da cidade. Acho que eu vou... Vou comer o rabo desses caras aqui, mano. Aqui eu não vou nem bater em ninguém. Putz, defensores da terra, cara. Aí é foda. Dragões Onix... Não, vamos pra cima aqui, vai. O defensores da terra é muito forte, cara. É o arqueiro mais nojento do jogo. Que eu vou vazar daqui agora. Chega, vamos vir pra cá. Consegui prender os caras aqui por enquanto. Ela usou essa habilidade filha da puta dela. E tá aumentando a defesa dos caras. Mas a gente tá ganhando. Meu, a cavalaria tá... Parando de andar porque... Tem alguma merda com... Esse cara aqui não deixa andar a cavalaria. Ela fica presa. Putz, Ganin. Você não vai... Você não vai tomar o centro da minha cidade. Não é seu filho de uma puta. Ele vai tomar o centro da minha cidade. Não tem nada que eu possa fazer. Beleza, então. Vai lá, toma o centro da cidade, então. Tem nada que eu possa fazer. Pega esses caras aqui na porrada. O que é isso, cara? Os dragões onyx são mais fortes do que minha cavalaria. Eu só queria ganhar essa merda. Ah, o cara não capturou o centro da cidade. Maravilha. Ele não conseguiu. A generoa dele conseguiu dar a volta aqui. Mas é uma filha da puta, né? Tá. Opa, os caras estão fugindo daqui. Cara, matar ela não vai... A gente não vai conseguir. Provavelmente. Mesmo que a gente mate ela, o Ganin vai ficar em rage, não vai? Vamos tentar matar ela, vai. Vamos charjar aqui. Tomar de volta o que é nosso aqui. Jogar cavalo em cima dos malucos aqui. Esses caras aqui estão prejudicando a... Ah, ela tá fugindo, a desgraçada. Vamos virar no Ganin agora. Será, mano? Dá pra ganhar isso aqui, galera? Vamos vir aqui com os cavalos. Alinhar todo mundo aqui. Eu acho que dá pra gente... Vem aqui, porra, de cavalo. Para de agarrar aqui, maluco. Pronto, agora charge a quem tá aqui. Tem que chargear os caras enquanto eles estão em movimento. Pronto, vamos chargear aqui. Ó, o Ganin fugiu. Ah, se fudeu. Apanhando a gente tá, mas os caras não se decidem se eles perdem ou ganham, né? Maluco. Recua. Vamos vir pra cima desses caras aqui. Tem pouco inimigo na nossa frente. Ah, mano, não. Cavalaria, não. Porra, os caras tão fugindo. Aí não, 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 não. Aí é sacanagem, cara. Não deixam a gente andar, cara. Os caras não deixam a gente correr. Vamos bater nos caras aqui. Essa é a infantania do demônio. Fugiram. Putz, não vai dar pra ganhar isso aqui. Olha, foi uma boa batalha. É, foi uma boa batalha, galera. Maluco. Tá cada vez mais difícil de chegar no Império Han e acabar com os caras, né? Pular aqui no rio e vir pra cá não dá. Dá pra atacar esse cara aqui? Olha só. Pera aí. Eu poderia atacar esses caras aqui na água, né? Putz, esse cara vai me atacar, velho. Esse cara e esse outro exército aqui vão me atacar, eu acho. Vou fazer um negócio aqui. Vim pra cá, pra terra, que é melhor. Aqui eu perdi, mas o Gong Du vai me ajudar, eu acho. Vamos ver aqui como é que tá. A situation. Eu acho que eu vou tomar a fazenda aqui. Tomar essa fazenda pra mim. Opa, tem gente? Não tem mais. Vitória acirrada. Vitória incontestável. Morre todo mundo. À noite já morre geral. Já faz aqui a ocupação. Rapaz, vou recrutar essa mulher. Pronto. Asegurar e ocupar. Essa mulher, Shunyu Yanji, ela parece ser uma boa comandante. Não, não vou pegar isso. Dano de choque com a cavalaria. Vamos pegar, assustar. Pronto. Cadê esse outro maluco aqui? Vitória pírrica? Você tá de sacanagem, mano. Eu vou deixar o cerco rolar mais um turn. Que aí eles morrem de fome mais um pouco. Peraí, esse cara aqui tá aqui em cima fazendo o quê? Ah, o Mateng tá em paz. Peraí, como assim o Mateng tá em paz com a gente? Tipo, como assim? Do nada. Ele fez paz de aliança, né? Deixa eu ver aqui. Não tem como entrar em guerra com esse filho da puta, não? Tem como vassalar ele? Ah, eu posso vassalar o Liu Zhang. Olha só. O Liu Zhang tá do lado do Império Han aqui. Eles querem dinheiro e independência? Tá bom. Faz paz com esse merda aqui. Faz paz com o Hansui. Hansui rejeitou. Puta merda. Agora eu tô em guerra com o Hansui. Beleza. Vou ter que tretar com o Hansui. Eu não queria tretar com o Hansui, cara. Oh, meu Deus do céu. Dá pra fazer paz com o Ducado de Wu agora. Agora que eu conquistei os territórios deles. Mas eu acho que eu não vou fazer, não. Por um único motivo. Deixa eu ver aqui. Hansui, você quer uma terra pra ficar em paz comigo? Você quer essa terra aqui? Eu aceito. Pronto. Paz com o Hansui. GG, mano. Tomar no cu. Faz trade com ele agora. Eu não quero entrar em guerra com os caras daqui do norte, não, mano. Já acabou minha treta aqui no norte. É o seguinte. Eu vou vassar daqui agora. Eu posso simplesmente sair desfazendo meu exército aqui e reconvocá-lo em outro lugar. Ou eu posso só manter do jeito que tá, né? Deixa eu ver aqui esse outro exército aqui. Eu vou continuar meu avanço. Se eu parar de avançar, olha a merda que vai acontecer. Deixa eu ver aqui como é que tá a vitória. Estatística. Quantos povoados eu tenho? Eu tenho 56 povoados. Mas eu tenho povoados também mantidos por aliados, né? Então, se eu derrotar o Império Han, acaba. Provavelmente. Porque eu tenho os povoados mantidos por aliados e tenho os povoados mantidos por mim pessoalmente. Vamos tomar esse lugar aqui pra gente. Fazendinha. Comida. Tem aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou ter que conquistar sem nem pestanejar. Vai ter que ser meu isso aqui. O Ducado de Wu tem a capital ali, mas eu não tô com paciência de ir até lá, não. Acho que eu vou só vir aqui no Wu Jing e destruir esse cara no próximo turno. Vai levar um ou dois turnos aqui. Acho que no próximo ele cai, hein? Provavelmente ele cai. Império Han ali pra cima. Cara, esse território é ruim pra conquistar, galera. Agora que eu tô vendo aqui. É um território bem merda. Vamos vir aqui pra baixo. Olha o Shang-Pu aqui. Será que dá pra acabar com ele? Acho que não dá pra acabar com ele. Vamos fazer uma emboscada. Uma emboscada vai ser útil pra alguma coisa. Vamos passar o... Peraí, tem talento pra colocar nos personagens, né? Você é nobre. Pega isso aqui. Ele é confiável e campeão. Tá, ele vai ser um general, então. Mais pra frente. Ahn... Tem dinheiro pra construir nada. Vamos passar. Ok. Eu acho que já dá pra tomar aqui. Vitória acirrada. É nosso. Não vou nem lutar isso aqui, mano. Os inimigos estão longe de nós. É nosso. Ocupa e assegura. Wanzu destruído. Mais um aliado dos Han se foi. Não tem mais o que se preocupar aqui, não. Cara, o Shen Poo é um canalha, né? Olha isso. Ele... Ele... Ao invés de vir pra cá, com medo da emboscada, ele foi pra lá. Vamos tomar essas cidadezinhas povoadinhas. Incontestável. Baixas poucas. Baixas poucas foi interessante, né? Poucas baixas. Pra não ficar desfalcado com esse exército aqui, vamos recrutar uma comitiva de capitães aqui. Acho que é bom uma comitiva de cavalaria, né? Pronto. GG, esse exército aqui tá... Tá foda elástico, por enquanto. Vamos acabar com o Shen Poo de uma vez. Pra não encher mais a porra do saco. Já morre. Cara chato. Meu, olha... Eles não foram derrotados, estão no vermelho ainda. Olha só! Zhang Hong. Shen Poo não vai vir. Tá, eu vou recrutar o Shen Poo. O Zhang Hong. Porque aí o... Os outros provavelmente vêm depois, né? Se eu manter um aliado dele vivo, os outros vêm depois. Ele vai ficar eternamente grato a mim por eu ter deixado o amigo dele viver. Mechanics. Mechanics do jogo, galera. O jogo tem mechanics muito legais. Eu acho que eu vou reconvocar essa comitiva aqui. Deixa eu voltar pro meu território. Eu não vou conseguir voltar pro meu território. Não nesse turno. Olha a merda, cara. Ai, meu Deus do céu. Nossa... Cara, eu não consegui voltar. Nem dando a volta eu consegui voltar aqui. Eu acho que eu consigo tomar essa fazenda aqui pra mim. Não consigo tomar nesse turno, cara. Olha essa merda. Ah, dá sim. Que estranho. Ficou aparecendo dois turnos ali. Beleza. É minha. Ocupa. Não perdi nada. Muito pelo contrário. Ganhei XP. Vamos pegar... Isso aqui é ruim. Deixa eu ver se dá pra ter batalha noturna. Vamos pegar batalha noturna. Vamos pegar agora aliada natureza. Pronto. Essa daqui agora é a comandante que bufa. Aí, pronto. Uma província inteira de comida pra mim aqui. Agora... Vamos acabar com esses desgraçados aqui. Ganning que atacou a gente aqui. Oh, fugiu, né, cuzão? Fugiu, né? Vitória incontestável. Toma. Morreu, otário. Eu não tenho pena, não. Ahn... Liberta. Caramba, mano. Uma batalha atrás da outra. Vamos voltar pra cá, pro nosso território. Esse cara aqui vai atacar a gente. Eu tô com medo desse cara vir aqui e ferrar com... Ele vai fazer isso. Esse cara vai acabar com a... Esse cara vai tentar atacar a gente em algum momento. Onde estão nossos exércitos? Vamos tomar aqui a capital do Wudging. O Liu Bei não consegue, né? Coitado, chegar antes da gente. Pelo menos participa do combate aí, Liu Bei. Beleza. Ocupa. Menos um desgraçado pra encher o nosso saco. Provavelmente esse cara não vai conseguir fazer nada. Ele tá ferrado. Deixa eu ver aqui. Construções. Né... Né... Cidade. Três mil aqui. Hum... Pengsheng. Wei. Anding. Vamos dar upgrade em comida, vai. Transformar numa província de alimentos aqui. Escola. Escola da XP, né? É uma boa. Ok, mano. Eu pensei que eu fosse conseguir tomar essa maldita província. Será que eu consigo fazer o Império Han desistir? Abdicar da... Exigir a abdicação. Nunca. Eles nunca vão abdicar do trono. Eu vou acabar com eles, mas eles nunca vão querer abdicar do trono. Vamos lá. Vamos continuar caçando. Derrota acirrada, mano. Eu vou acabar com esse maluco aqui. Vambora. Ok. Eu esqueci de mover os generais pra cá pra frente, cara. Vamos mover eles pra cá pra frente. Vamos lá utilizar nossa cavalaria pra ir pra cima dos inimigos aqui. Eu tenho umas habilidades boas aqui. Eu não tenho muito dano. Essa mulher aqui não consegue lutar. Vem pra cá pra trás. Deixa eu meter pedrada nessas unidades aqui da frente. Duelo não vai rolar. Acho que eu consigo duelar com esses caras aqui. Vamos lá. Eu tenho menos vida, mas eu ainda acho que eu consigo duelar. Vamos usar essa cavalaria aqui pra ir pra cima. Essa outra aqui. Que isso, cara? O maluco tá doido aqui pra um lado e pro outro. Vamos lá. Vamos ter que tacar a pedrada aqui, mano. A pedrada vai ter que ir forte ali. Aê, tamo conseguindo. Eu não sei como a gente tá conseguindo, cara. Chama-se a fênix. Esse combate aqui já vai acabar, mano. Tá dando certo, maluco. Nosso duelo aqui tá indo bem. Vamos tentar desgarrar das unidades aqui pra não ter que brigar. Eu não quero que vocês fiquem se movendo, mano. Vamos vim cá pro fundo. Vamos vim pra cá. Pegar nossa cavalaria de choque aqui e vim pra cima. Opa! Opa! Toma! Ganhei o duelo com o Jiping aqui. Cadê meu cavalo? Beleza. Não precisa nem tacar fogo aqui, mano. Tá dando tudo certo. Tô indo em área. Eu queria pegar meu cavalo e vazar daqui. Vai atrás do cavalo. Pronto, ele tá indo atrás do cavalo. Não tem cavalo. Tem cavalo? Não tem aqui, velho. Ó o cara bugado. Ó, o cavalo dele tá aqui. Pronto, dá pra pegar o cavalo. Balestreiros. Porrada. Porrada. Ahn... Não, não vou duelar. Mas se eu puder matar esse cara aqui, eu vou matar. Vamos lá. Vamos cair na porrada com esse cara aqui. Vamos acabar com esse maluco aqui. Caramba, que batalha foda, cara. Pensei que eu fosse perder essa batalha aqui. Aê, vitória, mano. Quem tem medo... Só perde quem tem medo. E a G. Beleza. Eu quero essa armadura pra mim. Vou executar. Me dá reposição. É... Parece que o jeito vai ser defender essa passagem aqui. Liu Zhang quer nos ajudar. Eu aceito. Ok, guerra. Caramba, mano. Eu ganhei uns itens aqui. Olha isso, cara. Maluco. Olha esse machado. Meu. Que machado é esse, velho? Vou colocar isso aqui nesse cara, velho. Que isso? Que machado foda, velho. Acho que é o machado mais roubado que eu já vi na minha vida. Então eu vim aqui tomar... Tomar as terras desse maluco aqui. Próximo turno a gente destrói esse maluco aqui. Essa fazendinha vai ser minha. Não vou nem esperar. Gasta um pouquinho de legado, né? Eu queria dar upgrade nas coisas. Agora que eu tô vendo aqui. Vamos pegar... Assustar pra esse cara aqui. Eu tinha que pegar isso aqui. Eu não peguei da última vez, né? Velocidade de corrida em batalha. GG. Tudo isso vai ajudar. Ah, vem pra cá. Eu não sei se eu tiro esse exército daqui. Acho que eu vou manter esse exército aqui. Eu não vou desfazer dele, não. Talvez a gente vai ter problema com esses filha da puta no próximo turno. Não sei. Nunca se sabe quando o cara pode declarar guerra contra mim. A gente até pode saber como é que estão as relações, mas... Do nada, às vezes, a IA inventa de declarar guerra. Às vezes é um acordo que ferrou com eles. Uma guerra de aliança que fez guerra com a gente. E a nossa aliança teve maioria no turno. E a gente não pôde aceitar. O Ujing já era. Derrotamos mais um oponente aqui nessa região. Aê! Ó, o maluco fazendo pirofagia com a lança. Beleza, já era o Ujing. Acabou, maluco. Você está derrotado. Espera aí. Vamos colocar uma armadura nesse cara aqui? Pronto. Essa armadura deixa você muito mais foda. Muito mais badass. E esse cara aqui? Eu tenho que voltar. Olha, maluco. Isso é muito foda, cara. Tipo, o Ganin é um mala. Ele está aqui no meu território me enchendo. Dá pra atacar à noite? Vitória incontestável. Vou acabar com você. Pronto. Enforquei. Morreu. Reposição. Cara, eu vou vir pra cá. Pronto. Eu vou ficar aqui na passagem. Caramba. Eu dei uma escapada, né? Eu quase fui morto por esse cara. Vamos trocar essas unidades aqui? Não. Não vou trocar por defensores da terra... Protetores do céu, não. Eu vou manter esses caras aqui. Não vou trocar, não. O Gong Du não ataca, né? É um chato ele. Mano, ataca o Gong Du. Não fica de palhaçada. Vamos lá, vamos lá. Como é que eu dou upgrade aqui? Tenho que pegar uma habilidade nova, né? Pera, minhas facções, meus aliados estão parados por quê no lugar? Não era pra estar todo mundo atacando? Vamos lá. Meus vassalos, ataquem, meus vassalos. Por que que vocês estão parados aí, meus vassalos? Ataca. Vamos lá. Guerra de aliança. Peraí, 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 peraí. Eu vou cometer um ato traiçoeiro com quem? Ah, peraí, o Matengue tá... O Matengue tá do lado dele. Peraí, então, peraí. Declarar guerra contra a dinastia. Vamos lá. Porra, mas aí os caras vão vir pra cima também, mano. O Matengue... Vamos lá, vai. Dane-se. Tá bom. Já que declarou guerra contra... Contra esse... Ah, já foi. Eu voltei a estar em guerra com o Matengue lá em cima. Aí é foda. Agora acho que todo mundo vai pra guerra, né? Não tem escolha. Agora não tem escolha. Agora a gente vai ter que tretar bonito. Vamos dar upgrade nessa merda aqui. Cabou. Deixa eu ver aqui. Não tem mais nada aqui pra fazer. Pronto. Vamos passar o turno de novo. E rezar pra ter... Pra ter como enfrentar cada um deles nos nossos termos, né? Não nos termos deles. Porque olha isso aqui. Esses caras vão se recuperar. Esse velho aqui não vai me atacar, eu acho. Ele vai passar direto. Chamou aqui. Eles vão ser vassalos? Aceito. Faz paz com o Menhu. Ele rejeitou. Beleza, tamo em guerra com o Menhu. Ahn... Não. Confirma. Fica no normal mesmo. Dificuldade. Nasceu uma criança. Dragão adormecido. Blá, blá, blá. Vai servir quem fizer não sei o que. Sempre assim. Ahn... Saques na baía de não sei o que. Ordem pública. Pronto. Vamos lá. Vamos continuar nossa conquista, galera. O que me interessa é a conquista. Eu jurava que o cara tinha falado macho picho aqui, mas não falou não. Ai, 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 ai. Vamos tomar essa cidade aqui. Regional aqui. Vitória incontestável. Ah, vai levar um turno, mano. Eu tô sem arma de cerco pro... Pro idiota do exército aqui, né? Agora que eu tô vendo. Vitória incontestável. Morre. Reposição. 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 Beleza. Beleza. Eu quero ter certeza de que eu vou ter os 95 lugares quando acabar aqui a minha... A minha conquista pela região aqui, né? Acho que eu vou acabar com esse maluco aqui. Se eu acabar com ele, eu completo uma quest de lutar contra esse cara aqui. De pacificar essa região e acabar com ele. Olha isso, cara. O cara foi pro lado ali, ó. O meu... O meu rival ali. Deixa eu ver aqui como é que tá. Cara, a guarnição é forte, mas acho que eu consigo vencer essa merda. Beleza. Fizemos o cerco. Derrota incontestável? Será? Será que é incontestável mesmo? Eu duvido. Eu duvido de muita coisa. Corrupção tem que diminuir. Corrupção. Pra cá não. Pra cá não. Vamos pegar cargo de... Cargo de... Como é que é o nome? Administrador. Vamos colocar esse cara aqui. Que a ordem pública fica melhor. Pegar a renda de campesinato. Acabou, né? As tarefas agora meio que... Volta pra cá pra ter contentamento. Comida. Pronto. Já ocupei todos os lugares aqui. Começa a dar upgrades nas cidades. Acho que é isso. Próximo turno a gente toma esse lugar aqui. E arregaça todo mundo na porrada. Deixa eu só ver uma parada aqui. Esses espadachinhos do norte aqui precisam de upgrade. Moral. Evasão. Corpo a corpo. Derrota incontestável? Acho que não, meu amigo. Eu acho que não. Vamos lutar, galera. E sim, bora, mano. Eu só não sei o seguinte, galera. Pedra de fogo ou pedra normal? Acho que a pedra normal é melhor, né? Pra acabar com os inimigos que estão vindo pra cima da gente. Vamos ficar de olho aqui nesses caras aqui no meio do mato. Vamos usar a cavalaria aqui na frente. Se a gente deixar chegar... Chegar os inimigos mais fortes... Os aliados mais fortes... A gente vai perder. Que são os defensores do céu e... Protetores do céu e protetores da terra, né? Vamos vim cá pro meio do mato. Pra gente ter uma visão privilegiada e dar pedrada nos nossos inimigos. Eu não vou poder duelar. Como vocês podem... Podem ver, eu estou fraquinho. Talvez esse general aqui... Não, nem ele consegue duelar. Ele até tem dano, mas ele não consegue duelar. Hum... A pedrada vem aqui, hein? Cara, cadê vocês, desgraçados? A pedrada vem aqui, porra. Eles estão aqui em cima, mano. É isso? Tá de sacanagem comigo. Não é possível. Uai, cadê os caras? Não. Tem algo errado aqui. Cadê? Vamos vir pra esse campo aberto aqui. Não, cara. Ah, meu Deus do céu. Onde eles estão? Estão lá atrás, cara. Ui, jogo, filha da puta. Vamos vir pra cá. Eu não vou pro meio do mato enfrentar a filha da puta, não. Não, nem pensar. Eu vou pular pra quando o inimigo estiver aqui, galera. Aê, parece que eles estão no range dos trabucos aqui, né? O negócio aqui é fazer os trabucos acertarem eles. Não sei se acerta, não, mano. Eu vou mirar nos protetores do céu, cara. É a única coisa perigosa, de verdade, do outro lado. Até que dá pra meter umas pedradas aqui, né? Vamos mirar nos protetores do céu. Acho que eu vou emeter cavalo em cima deles aqui, mano. Uai, queimou aqui? Por que queimou meu óleo aqui? Que estranho. Queimaram o óleo ali, mano, que eu coloquei. Não tô entendendo. Já tá na hora de usar munição diferente aqui. Vou começar a usar munição de fogo aqui, nessa parte aqui. Vamos fazer aquela ultrapassagem aqui. Vai, doida. Atira com a munição de fogo, porra. Ih, deu merda aqui, ó. Não, vou duelar, não. Vamos acabar com esses caras aqui, com esses dragões onyx. Beleza, a floresta tá pegando fogo. Cacete, velho. Incêndio florestal, galera. Vamos atacar aqui do lado, que tá próximo. Cacete. Aqui vai morrer tudo. Aqui não vai ter como charjar. Aqui vai. Ficamos presos aqui nessa merda. O foda de ficar preso nesses charges aqui é que a gente tem que... A gente tem que se virar pra atacar quem prendeu a gente depois. Aí, fizemos recuar um aqui. Os caras tão tudo recuando aqui, mano. Puta merda, olha isso. Acho que eu vou cagar pra essas cava... Eu vou pra cima aqui porque eu não tenho escolha, né? Tô preso aqui de novo, mas acho que eu consigo sair. Consegui sair não sei como, velho. Vamos vir nesses caras aqui. Pronto, já mata aqui. Olha isso, filha da puta. Tem uns caras aqui no canto. Volta pra cá. Cadê meu carinha? Derrotaram a mulher. Ok. Filha da puta, velho. Faz a shield wall aqui. Se fuderam no charge. Derrubaram bastante, mas se fuderam. O que você tá fazendo aqui, maluco? Volta pra cá, filha da puta. Olha o comandante louco aqui, mano. Por causa da morte da mulher. Acho que eu vou acabar com essa mulher aqui, cara. Ela vai dar um problema pra gente, essa mulher aqui. Boa, já arranquei vida pra cacete dela já. Vai fugir, vagabunda. Vai morrer? Não, ela fugiu, mas não vai morrer, não. Vai ter que ser derrotado. Vai ter que ser derrotado aqui. Senão ele vai usar aquela habilidade filha da puta na gente. Maluco? Não é que tá dando certo essa merda? Vamos vir pra cá atacar os dragões Onix. Chihuahuan tá fugindo, não vai dar tempo de... Não vai... Nossa, GG. Se tá todo mundo fugindo, é nosso. O que não falta aqui é a flechada que a gente dá nos malucos. Nossa, nem sei como é que a gente ganhou isso aqui, galera. Eu nem sei como é que a gente ganhou isso aqui, maluco. Vamos acabar com esse general que ficou aqui. Baita batalha, hein? Vitória acirrada em encerrar. Meu irmão! Que batalha fodida, hein? É, eu vou executar. Enviar remédios. Olha... Será que eu consigo tomar esse lugar aqui num turno só? A mulher não morreu, hein? Resiliente essa mulher, hein? Eu acho que eu não consigo tomar isso aqui agora. Será? Vitória pírrica! Eu não vou invadir. Eu não vou lutar isso aqui. Quer dizer... Vou só invadir. Será, mano? Será vitória, galera? Será vitória? Será? A capital do Império Han é nossa. Vitória! ⑦ Vitória de campanha Maluco em Wanchal É assim que se faz, cara GG, vamos ver o histórico, galera Vamos ver nosso histórico A gente começou aonde, hein? Começou em 200, né? Vamos lá É em 200 mesmo, começou? Vamos lá Olha a nossa expansão Caramba Foi até que rápida, porque... O que que acontece? O Wanchal já começa com o filho dele aqui, né? Como aliado, aqui em cima é aliado Aqui do lado também Aí a gente expulsa o Salsal daqui Depois que expulsou o Salsal, GG Bom, galera Eu vou encerrar a campanha Obrigado por terem assistido E... Falou!